Vamos mostrar para o policia, cara? Tá? Vai, Chico! Pronto, depois de você... Se você conseguiu, eu consigo... Não, vamos lá! Vai, Chico! Vai lá! Vai lá! Assim não é melhor! Vai lá, Chico! Vai lá! Deixa você! É filho da Chico, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher!